Urgente! Morte devastadora e bastante triste, infelizmente é confirmada. Essas informações foram anunciadas agora, nestas últimas horas, deixando assim os seus familiares, os seus amigos e também os fãs de seu trabalho enlutados, entristecidos, após essa informação, após essa notícia, que infelizmente acabou sendo anunciada, que infelizmente acabou sendo confirmada. Eu já trago detalhes desta informação e te conto quem nos deixou. Também notícias do Lima Duarte, acaba sendo anunciada. Essa informação, pessoal, deste grande ator de sucesso acabou ganhando destaque. Agora, nestas últimas horas, eu já trago detalhes. Além disso, uma informação é confirmada envolvendo o Ratinho, comunicador, apresentador de grande renome, de grande sucesso. Chega agora esta informação, chega agora esta notícia que envolve, que afeta diretamente o famoso. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todas essas informações, todas essas notícias, só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações. Que assim você não vai perder nada, não vai perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Uma notícia acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas, aonde afeta e atinge diretamente o apresentador Ratinho. Esta informação, pessoal, acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada. Isso porque, segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, o famoso acabou voltando, pessoal, a causar uma grande polêmica, depois que acabou fazendo comentários sobre uma das bailarinas, pessoal, que estava ali no seu programa. Isso porque o famoso artista e apresentador acabou comentando sobre o cabelo da dançarina em questão, dizendo, pessoal, que ela estaria utilizando uma peruca. No entanto, a profissional acabou respondendo que não, que não estava usando, gerando, pessoal, um grande debate nas redes sociais, gerando uma grande polêmica nas redes sociais. Abre aspas. A Cintia, essa peruca sua é a mais bonita, acabou dizendo o famoso apresentador. Não é peruca, é meu cabelo, acabou dizendo a bailarina. Não é seu cabelo, acabou dizendo o ratinho. Abre aspas. Hoje é o meu, hoje é o meu, disse ela. Vale destacar, pessoal, que o famoso comunicador e apresentador acabou ainda brincando, né? Dizendo que teria visto um piolho no cabelo de Cintia e que acabou rebatendo na mesma hora, dizendo, que piolho. Vale destacar, pessoal, que este assunto acabou gerando uma grande polêmica no Twitter, provocando diversas reações de diversas pessoas e dizendo que a atitude de ratinho foi uma verdadeira grosseria. Abre aspas. É, ratinho, ou rato de esgoto, este cara aí. Humilhou uma bailarina no seu programa chamando o cabelo Black Power dela de peruca e ainda afirmou ter visto um piolho. Não é só grosseria, não é só covardia por ser patrão. Isso aí é crime. Acabou dizendo outra pessoa. Vale destacar, pessoal, que muitas pessoas acabaram, de certa forma, gerando grande revolta. Muitos comentários contra ratinho acabou sendo exposto para todo o país. Muitas pessoas acabaram criticando duramente o famoso comunicador por estes comentários na qual ele acabou fazendo. Mas, e você? O que você pensa sobre toda essa situação? O que você pensa sobre tudo isso que a ratinho acabou dizendo? Você acha que foi realmente uma grosseria? Você acha que foi crime? Ou qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora chega uma informação às pressas, aonde atinge, aonde afeta diretamente o nosso querido Lima Duarte. Esta informação acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada nestas últimas horas, aonde, pessoal, envolveu diretamente o famoso artista de sucesso, o famoso ator. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Revista Caras, o famoso artista acabou recebendo uma verdadeira e grande homenagem, através, pessoal, da Rede Globo de Televisão, pelo seu aniversário de cerca de 94 anos de idade. Vale destacar que no programa Tributo à Lima Duarte, que está disponível no Globo Play, na streaming da emissora, o veterano, pessoal, ator de grande renome, acabou abordando, sem tabu, algum assunto, principalmente o assunto sobre morte. Vale destacar que este projeto tem como principal local de gravação o sítio aonde o famoso vem morando atualmente, em Dayatuba, no interior de São Paulo. Vale destacar que ele relembra grandes momentos marcantes de sua carreira, como a inauguração da TV Brasil. Ele disse o seguinte, dos que estavam lá, no primeiro dia, só tem eu vivo, acabou dizendo o famoso. Ainda por cima, o famoso ator acabou falando, né, sobre suas lembranças guardadas. E ele disse, pessoal, que tem uma força bastante grande para seguir em frente. Ele disse o seguinte, Na memória, território da emoção, é o que eu encontro grandes coisas que me valem a alma, que me salvam o espírito, que dão vida para mim, acabou relatando o famoso artista. Ele ainda completou e disse, Eu volto sempre, volto o dia inteiro. Vivo do passado, o que é o futuro para mim? Dobrando a esquina, o que é que está à minha espera? A morte? Não sou nenhum idiota, 94 anos, mas o que ficou? Isso sim, isso me empurra, me faz rir, me alimenta. Isso é tudo, acabou dizendo o famoso em seu desabafo. Vale ressaltar e destacar que muitas pessoas, sempre que podem, acabam elogiando o famoso ator Lima Duarte, dizendo que ele, pessoal, é um exemplo de ator na TV brasileira. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora, chega uma informação triste de morte, triste de perda, que infelizmente foi anunciada e confirmada. Isso porque, segundo as informações divulgadas pelo site de notícias Metrópolis, veio a perder a sua vida, pessoal, nesta última segunda-feira. Ele, que era bastante querido, que era bastante respeitado, e, infelizmente, acabou nos deixando. A informação de seu falecimento, a informação de sua perda, fez com que seus familiares e amigos ficassem enlutados e também abalados após essa triste informação de morte, essa triste informação de perda. Segundo informações do site de notícias Metrópolis, viga perder a sua vida com seus 41 anos de idade, nesta última segunda-feira, o querido quadrinista estadunidense Ed Piscor. Ed Piscor, infelizmente, acabou não resistindo e veio a perder a sua vida. Seus familiares e amigos lamentaram profundamente esta perda, que acabou sendo anunciada e também confirmada nestas últimas horas.